Oi gente, tô aqui em São Paulo, acabei de chegar, Fá, Elton e a Gabi foi me pegar no aeroporto e agora eu vim pra casa de Fátima tomar um cafezinho e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é que vai ser o meu primeiro dia em São Paulo, porque a gente vai ter um monte de vídeo, olha que menino mais lindo esse, diga seu nome e sua idade, meu nome é Guilherme e eu tenho 14 anos, olhem pra este relógio, que lindo, Fá tá na cozinha, ela me proibiu de mostrar, só mais tarde, olha aqui que exemplo, maridos, sigam o exemplo, Fátima fazendo mil e uma comidinhas e Elton lavando os pratos e eles gostam de cozinhar com música, então a Gabi fica aqui na mesa tocando flauta, imagine aí a delícia que vai ficar essa comida, porque Fátima disse que só sabe cozinhar, se tiver música ela fica inspirada Gabi, ela toca as músicas que ela gosta muito, a que ela não gosta ela toca um estrofezinha e tchau gente, essa é Thalita, olha os olhos, Thalita, olha pros olhos, ela não gosta de música, quando começa a tocar acordeão ela se tranca no banheiro essa dança com a saída este vlog é especial para que vocês mulheres mostrem para seus maridos, olhem só, todo mundo fala que aquilo é ajuda não sei o que, mas olhem que isso não é exclusividade dele, olhem o que Elton tá fazendo e olhem a cara de feliz dele, porque ele está ralando a cenoura feliz, já lavou pratos, já fez suco, já não sei o que, tá ali ó, então maridos por favor ajudando as mulheres e Fátima continua lá, no fogão 300 mil pratos ela tá fazendo gente, na hora que colocar na mesa eu mostro para vocês, eu hoje não vou aparecer, porque se vocês olharem minha cara de sono, mil olheiras, olhem só para esta saladinha gente, e vai ter mais, vou mostrar tudo para vocês, e é uma comida atrás da outra, olhem esta salada, aqui tem cenoura ralada, abacaxi e passas, eu vou comer tudo e depois eu conto para vocês se estava delícia, você vai fotografar, mostrar, batata palha, saladinha de cenoura, alface, alface e abacaxi, manga, essa aqui tem tomate, azeitona, palmito, vagem e alface, essa aqui tem um monte de coisa delícia, macadâmia que eu nunca tinha comido, olha para esse frango, se eu contar para vocês o cheiro que esse negócio tá, vocês não vão acreditar gente, passei um dia meio de correria, nem deu tempo mostrar tudo, depois do almoço a gente saiu e me envolvi com um monte de coisa, depois eu conto para vocês com detalhes, fui nadar, eu comprei umas besteiras, mas agora eu vim contar para vocês onde é que eu estou, olha, eu vou mostrar primeiro esta parede aqui, vamos ver se você adivinha onde eu estou, eu estou na casa da pessoa mais magrela que eu conheço na vida, olha! Eu não sou magrela, eu não sou magrela, gente, eu engordei, tá? Então, deixa eu contar para vocês que eu simplesmente me ofereci para ser a hóspede dela aqui, aí já cheguei, tomei banho, estou com meu uniforme de treinadora de futebol. E se ela não viesse ficar aqui, gente do céu, era uma pessoa, praticamente, eu não falava mais com ela. Ai, hoje a gente vai botar nossas fofocas todas em dia, são mil fofocas até 10 da noite, e amanhã eu gravo mais o restinho. Gente, se inscreva no meu canal, oh, desculpa, retormentiva! Vou colocar o link da magrela aí, porque ela está me hospedando, não tenho que retribuir. Não, tem que pagar de alguma forma, né, gente? Então, tá, agora a gente vai fofocar, beijo, tchau! Bom dia, gente! Bom dia, gente! Onde que tem pele? Aqui, né? Aqui! Ah, loira, né, gente? Eu acordei agora, Verônica, insensível, me acordou 10 horas da manhã, eu tô morrendo de sono. Olha o meu olho, nem abre! Gente, posso contar pra eles? Margareth não quer tomar banho, ela falou que eu não quero acordar e depois não me faz tomar banho! Gente, Bi, um recado pra você, você virou meu herói, Bi! Ó, pra você, ó! Mas, sem condições, tá muito frio aqui, e a gente vai sair. Eu quase peço pra ligar e desmarcar, e não quero sair da sua cama! Gente, a Margareth é um drama em forma de jeito, vocês não tem noção! Ah, aqui tem espelho, dá pra gente gravar, bem legal! Ah, olha, meu pijama! Então, gente... Da bem que eu já tô pronta, quer dizer, não tô pronta, só sequei esse cabelo! Ai, que frio, que sono! A gente só vai porque... Porque a gente vai pra casa de Lia hoje! É, a gente vai pra casa... Eu vou conhecer a Lia! Uhuuu! Pronto, agora a gente vai se arrumar pra gente ficar bonita! É, porque olha a minha cara! Ah, que legal! Fala sério! Ó, que legal, porque aqui eu posso tampar a minha cara, ninguém olha a minha cara! Só pra minha! Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Verona, além da Rua Ateliê! E a gente tá no banheiro da casa dela, ó, que legal! Gente, que mico! Tá bom! Agora a gente vai se arrumar pra gente ficar linda! Já, já! Fá, chega! Beijo! Oi, gente! Já comemos, já fizemos onda, já saímos! Oi, Fátima! Oi, Fá! Oi! Você nem viu que eu tô no vídeo, né, Marra? Oi, gente! Eu não sou intrometida, não! Imagina! Gente, Verônica, ela quer aparecer em todos os meus vídeos! Gente, inscrevam-se no meu canal! Eu digo! Toda hora que eu gravo ela, ela fala a mesma coisa! Tá, não vou mais falar! E agora estamos indo pra casa de Lia Ágil! Olha, Lia Ágil já deixou uma mensagem no meu inbox, assim... Por favor, não venha de... Não venha com dieta! E me mostrou uma mesa de doce que vocês não têm noção! Quando eu chegar lá eu mostro! Pronto! Vou desligar porque eu sou a GPS de Fátima! Beijo, tchau! Oi, gente! Bom dia! Ontem nem gravei nada, mas eu saí à noite pra ir jantar com o Renato e Rosana lá no Outback Cheguei aqui na casa de Vero, sei lá, quase meia-noite Ela tinha botado até palitinho no olho pra me esperar acordada Aí eu acordei e... Ou sim, aí eu fui dormir Acordei hoje 5 horas da manhã, imagine, com insônia nesse frio A gente vai fazer umas comprinhas pra fazer almocinho, tá? Aí hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês que eu vou fazer curso com o Vero É venha, é venha lá! Oi, gente! Não reparem que eu ainda estou descabelada porque eu acabei de chegar da academia Eu tenho uma rotina muito... Olha aqui! É, eu sei! Eu tenho uma rotina muito estressante, sabe, gente? Vocês não imaginam! É só risada com a Margarete! Alguém merece isso aqui? Não merece, gente! Tô eu lá, vou tomar banho, posso fukbe com você tomando banho? Gente, nem com meus bof eu tenho essa intimidade, cara! Sabe? É muito amor nesses corações aqui, gente! Tem que aproveitar, cara! Intervalozinho, né, gente? Tchau, vou deixar a Margarete com vocês que eu sou tímida, como vocês já perceberam, né? É, muito! Então, aí hoje eu vou ficar o dia todo no ateliê que eu vou fazer um monte de curso Esqueci de falar, se inscrevam no meu canal E também vão no meu blog, que a tia Mar, ela mudou tudo, vai mudar tudo pra mim É que ela tinha esquecido minha senha, era uma senha super simples É! E ela vai deixar lindo meu blog hoje! A senha dela é algo tipo assim O pneu de abiroca laco-laco, berorego cico-cico Alguma coisa assim, sabe? Uns nomes que não existem, que ela inventou na hora e é imensa Bem, é isso! Eu vou... Vou no supermercado, não vou levar máquina nem nada Mas depois eu mostro pra vocês o que a gente comprou lá e a comidinha que eu vou fazer Beijo! Olha pra Verônica Você quer tomar água, minha rainha Você é tão bonitinha Eu não sei mais o que fazer Enquanto eu não te ver O que é, Verônica? Você já tá com a de pavarote? Foi? Gente, uma pessoa que para de fumar, ela tem que testar seu fôlego inúmeras vezes Fiz comidinha pra Verônica Ficou tudo de bom Gente, vocês não tem noção Ainda tô comendo e vou repetir É torta de verdura Má, conta pras pessoas que eu sou magra de ruim É, gente Como essa menina come, pelo amor de Deus Não olhe os armários todos abertos que a gente tem Não, pelo amor de Deus Ninguém olhe... Aff, Maria Gente, é sério, vocês ficam achando que eu não como? A Margarete Ai, você tem que comer Agora ela viu Agora que ela conviveu com a minha pessoa Ela come demais, demais, demais Jesus, não sei como E tava aqui já desesperada Porque a torta não tinha ficado pronta É, eu já tava quase arranhando as paredes já Mas eu tinha que pagar, né? Minha hospedagem Exatamente Com comida, ó Essa torta de verdura tem a receita aí no canal É, eu vou até deixar o link lá Quem quiser aprender É simplesmente maravilhosa Né, velho? Uhum Hum, é deusa Beijo Eu vim aqui mostrar pra vocês Mais a rua da Magrela Movimentada Não para de passar carro Mas é uma rua bem arborizada E bem legal Oi, pessoal, inscrevam-se no meu canal Vim Verônica Olha os vasinhos que ela tem na varanda Aqui, ó Que lindinho De longe a gente vê Aí ela já vê aqui Olha como ela tá toda maquiada aí toda Oi, gente Esse vento não pode trabalhar meu make Natural Isso aqui é tudo natural, gente Presta atenção Gente, vocês nunca assistiram o vídeo da Brabuleta com ela, né? Voa, voa, voa Brabuleta Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês assistirem E se acabarem na reserva É, você tem que ver e tem que mandar pro Faustão Pra ver se eu ganho alguma coisa Gente, gente, gente Estou no ateliê da Magrela Ela vai falar Ela vai falar Você levou no meu canal Gente, acho que é a vigésima vez que Verônica fala Se inscreve no meu canal E agora eu tava ocupada fazendo lá uma entrevista Com a Simone Mites Estou até craque em falar o nome dela Vou até deixar o link dessa entrevista aqui Pra você olhar depois E eu disse pra fazer minha aula com minha professora E vou mostrar pra vocês uma coisa Peraí, só uma coisa Que parte do vídeo vai ser essa? Vlog da Margarete Visita São Paulo 525 Nossa Essa aqui é a Luana Uma aluna fofa Quem acompanha a Verônica Já viu um monte de foto dela Ó, vou dar um closezinho Como ela é linda, ó Gente E eu subi pra fazer uma entrevista E quando eu voltei A Luana já tinha pintado esta tela Muito linda aqui Vem ver Com a teca de espatulado Olha isso Olha como eu tô craque Que lindo Nossa Gente, ficou maravilhoso E logo vai estar à venda Viu, pessoas Tá, então tchauzinho pra vocês Que agora eu vou aprender Ah, tem mais essa, Má Só pra... E agora eu vou aprender Olha que linda Não, mas vem cá Porque esse lugar aí tá muito bagunçado Meus leitores não merecem ver tudo isso Aqui, ó Aqui é uma oficina, gente Fez hoje também? É Gente, que mulher rápida é essa? Oi, gente Se inscrevam no meu canal Que palhaça Gente, ela usou a técnica do espatulado Adorei isso Mas é isso mesmo É Ficou lindo Ficou tão bonito aqui É, que eu vou tirar uma foto Na câmera Pronto, gente Beijo, tchau Fica aí verão Que eu vou tirar uma foto Oi, gente Hoje é sábado Dia de Mega Artesanal Estamos indo pra lá Não sei como é que vai ser Vou tentar gravar um vlog especial da Mega Mas vai depender Fala, Verona Oi, gente Eu vim lembrar pra vocês Que não se esqueceram de se inscrever no meu canal Fátima 20 vezes que eu ligue essa câmera 20 vezes ela fala a mesma coisa Mas ela gosta Porque se eu não falar ela vai ficar Dá bom dia, Fá Bom dia, gente Gente A gente tá toda feliz Verônica é a estressadinha da turma Gente Eu vou internar, Verônica Não é tão Gente, a Mara tá exagerando Tá, tá Não vou contar os postos dela não Porque ela me hospedou E a gente não pode Fica chato Fica chato contar as intimidades É, muito chato Oi, eu tava olhando pra ali Ai, gente Agora eu vou contar uma coisa pra vocês Acordei hoje Sabe a velhinha da praça? Aquela que pra sentar fazia Ah, ah, ah E caia de vez Tô bem assim E pra levantar? Pior ainda E nem posso tomar meu remédio Porque se eu tomar remédio Eu durmo no primeiro banco que tiver vazio Lá na mega artesanal E aí vamos que vamos, né? Vamos esquecer a dor E... Ai, ai, ai Socorro Então vou Eu vou Desse vlog aqui Eu vou Vou pular pra sei lá Quando eu tiver voltando Porque o que eu gravar lá na mega Vai ter um Uma edição especial Mega artesanal Oh, mega artesanal Beijo pra vocês Dá beijo pra... Beijo Dá beijo pra... Beijo, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Ó quem tá aqui Ai, gente Dá bom dia, Jane Bom dia Bom dia Bom dia, povo Repara na minha cara Quem não se inscreveu pro encontrinho Vai perder Tamo indo embora Lá, lá, lá Beijo Oi, gente Hoje é domingo E eu Hoje larguei a magrela Na casa dela E olha quem veio me buscar Jane Morbach A mais fofa da fofa Olha Dá bom dia, Jane Fala que eu tô dirigindo Ela tá dirigindo, gente E ela não pode... Ela não... Fala que eu tô dirigindo não, Jane Você mesmo falou As pessoas tão vendo Gente, tô indo pro encontrinho Esse encontrinho é... É... Vai acontecer lá no salão de festas de Jane Tá um frio de lascar Aqui em São Paulo E eu tô com 300 mil blusas E aí eu acho que essa parte do vlog É... Passeio por São Paulo Número 5650 Porque esse negócio tá ficando tão grande Que eu vou ter que distribuir ele em capítulos Então não sei em que capítulo ele está aqui nesse momento Mas hoje é domingo Tá perto de acabar todo esse negócio Porque amanhã eu já vou embora E eu vou no encontrinho Eu não vou colocar nada aqui no vlog Porque o encontrinho vai ter um vídeo especial pra ele Então se eu já postei o encontrinho Eu vou colocar o link aqui embaixo no box de informações Se eu não postei o encontrinho fica ligada Se inscreve no meu canal Que vai ter e vai ser muito bom Muita gente linda Muita comidinha gostosa E muitas brincadeiras Então vamos lá São Paulo Passear Beijo Dá tchau Jane Tchau Ela não é fofa gente? Tchau Oi gente Bom dia Meu último dia aqui em São Paulo E eu fui sequestrada Pros dois amigos Quer dizer pelo marido que é chato A mulher não Só foi por causa dela A gente tá indo passear Depois eu vou mostrar ele pra vocês E... Gente Será que esse vlog vai caber tudo numa coisa só? Eu vou ter que fazer 3.525 vídeos Pra poder mostrar pra vocês Porque eu tenho muito vídeo Muito, muito, muito E tá fazendo sol Tá vendo aí no meu rosto Mas tá um frio congelante nessa cidade Tô doida pra chegar em Salvador Pra ter calor Pra tirar esse monte de roupa E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Dos meus amigos, tá? Esse cidadão aqui é Renato Dê oi Renato Oi E ele é muito chato E essa aqui é Rosana Oi Rosana Oi É a Santa Rosana É a Santa Rosana Essa aí Porque ela atura Renato Tá? E a gente tá indo passear A gente tá indo agora no Tatuapé E ele que vai pagar meu almoço hoje E deixar registrado isso Porque caso ele tenha esquecido E aí se tiver alguma coisa interessante Eu mostro pra vocês Mas basicamente vou fazer umas comprinhas E aí depois vai ter vídeo de comprinhas Que eu vou mostrar E provavelmente eu só gravo agora Quando eu tiver chegando em Congonha Já pra voltar pra casa, tá? Então um beijinho pra vocês E até mais tarde Oi gente Oi Essa é Rosana Veio me trazer no aeroporto Renato, o marido dela Foi ali Pra comprar lanchinho pra gente Nós já estamos aqui no aeroporto de Congonhas Estou revoltadíssima da vida Porque vou pagar não Paguei 240 reais de excesso de bagagem Quase de passagem Né? Mas aí tudo bem Daqui a pouco Eu estou chegando em Salvador Finalizei minha viagem Espero que vocês tenham gostado de tudo Que eu mostrei Eu acho que esse vlog ficou bem grandão Mas não dá pra mostrar as coisas aos poucos Tá? Então por favor clica aí embaixo Em curte Inscreva-se no canal Divulgue nas redes sociais E conte oi gente Margarete de São Paulo que ela fez Dá tchau Rosana Tchau 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 gente Beijo Oi gente Eu já tinha encerrado o vlog De São Paulo Mas depois Olha pra isso Veio todo mundo se despedir de mim no aeroporto Olha Manda beijo Olha pra isso gente Fiquei feliz, feliz, feliz Então agora tchau de novo Beijinho pra vocês Tchau Dá tchau Todo mundo Tchau Tchau Tchau